Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Laura Berger, eu nasci em Curitiba, mas atualmente moro em São Paulo. Já sou influencer digital lá no Instagram, inclusive me sigam lá, eu vou deixar meu insta aqui na tela pra vocês. E resolvi criar esse canal pra trazer vários vídeos incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu ainda não vou dar muito spoiler pra vocês, mas se preparem porque nós teremos vários vídeos sobre estudos, material escolar, volta às aulas, moda, maquiagem, lifestyle e várias dicas incríveis. Já deixa o like aqui no vídeo e corre se inscrever aqui no meu canal e não esquece de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, porque vem muita coisa boa por aí. Até a próxima, beijos! Laurinha!